Mais uma derrota na vida do presidente Donald Trump quando se diz, quando se fala a respeito de imigração. Uma juíza resolveu derrubar aquela liminar de que as pessoas que estão vindo pra cá pedindo asilo na fronteira teriam que pedir primeiramente num país antes de chegar aqui nos Estados Unidos. Pois é, essa regra foi aquela que fez com que muitos brasileiros fossem parar lá no México depois que atravessassem a fronteira, parados pela polícia de imigração, eles já eram encaminhados de volta pra um centro de acolhimento na fronteira no México e lá eles aguardariam a resposta, a respeito, enfim. E também tem a ver com a situação de que se as pessoas estão vindo pra cá e tem outros países anteriores à chegada aqui nos Estados Unidos, essas pessoas teriam que inicialmente pedir esse asilo nesses países. Então, por exemplo, você está vindo pra cá pela fronteira, você passa pelo México, você teria que pedir primeiro o seu asilo no México pra depois tentar o seu asilo aqui. Isso, na realidade, caiu agora. Claro que a Casa Branca e os advogados do presidente Trump já tentam correr atrás disso pra que quando chegar na Suprema Corte ele volte com essa regra novamente. Uma pesquisa, inclusive, disse que os americanos agora, inclusive até os republicanos, estão querendo que aumentem a importância e a quantidade de imigrantes aqui, claro, os republicanos numa faixa muito pequena de 14%, mas entre os americanos, se a gente for colocar 8 em cada 10, na realidade é 8 em cada 10, que dá 77% de acordo com o Instituto Gallup, eles querem que os imigrantes venham mais pra cá pra trabalhar, os imigrantes venham legalmente pra cá pros Estados Unidos. Isso vai justamente contra todo o processo político do presidente Donald Trump, que é o que ele quer mesmo que acabe com a imigração, inclusive imigração. Você viu o que ele fez, que foi acabar com os vistos, mesmo que temporariamente até o mês de dezembro, com os vistos de trabalho temporário. Mesmo aqueles imigrantes que têm qualificações pra estar aqui nos Estados Unidos, pra suprir a demanda de empresas de tecnologia e tantas outras que precisam da mão de obra imigrante. Então, o que a gente sabe é o seguinte, tá começando a cair aos poucos toda aquela situação de que eu sei, e tô colocando os Estados Unidos em primeiro lugar, mas tem muita gente que tá entendendo que a economia só vai sobreviver, só vai sobreviver mesmo se tiver a ajuda dos imigrantes. Isso é uma grande vitória. Logo mais, eu vou estar conversando com a doutora Carmen Arce ao vivo no programa, e você pode participar, eu já avisei isso no vídeo de ontem, e a gente deve comentar também a respeito disso, mas você pode mandar suas perguntas pra ela responder, e depois eu vou pegar os melhores momentos e vou colocar aqui no canal. Mas já de cara, a gente já sabe que é uma grande vitória. O presidente não tem conseguido emplacar muitas coisas. Na questão do Covid-19, o que acontece é que ele diz que não tem que usar máscara, ele não usa máscara, só que vários republicanos têm dito que é necessário o uso da máscara, de acordo com o que o Anthony Fauci, que é o infectologista, o epidemiologista mais importante no governo Trump, tem dito e tem empregado desde o início lá atrás. Tanto que o próprio Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele já passou a usar máscara também. Então você vai pegando imigração, o combate à Covid, e os resultados são desastrosos. Por um lado, os próprios republicanos estão tentando minimizar a situação, ou virar a situação, pra ficar mais favorável, pra que eles não percam a boca no final do ano, e consigam reeleger o presidente Donald Trump. Por um outro lado, a gente vê algumas pesquisas, que indicam que o Joe Biden já está em alguns estados-chave, como eu já disse aqui, 10 pontos à frente do presidente Donald Trump. Mas pesquisa não quer dizer. Quando a gente trata de pesquisas diretamente a respeito, diretamente dentro de estados, a gente pode ter uma ideia melhor. Aqui, primeiro, a gente tem três situações. Uma, o voto não é obrigatório. Segundo, as pessoas que podem, por conta disso, as pessoas que respondem à pesquisa, pode ser que essas pessoas sejam registradas, mas que não vão lá votar. E terceiro, a pessoa pode mudar o voto no momento em que ela vai realmente fazer, botar o voto tanto no mailing, que é de casa, quanto na hora de votar. Na UNA, exatamente, na hora mesmo ali. A gente sabe que a pesquisa é assim aqui, a pesquisa no Brasil é assim, em vários lugares. Não estou pra discutir, não vou discutir pesquisa agora. Mas o que eu vou discutir é justamente isso. As coisas, me parece que o mar não está pra peixe, nesse caso dos republicanos. E uma coisa que pode ser muito complicada é justamente a perda de posições dentro do Senado. Porque os próprios republicanos querem manter uma linha com o eleitorado deles, que sejam coerentes com a saúde pública e que distoam do presidente. Porque dessa forma eles podem manter os assentos, eles podem manter as posições, mesmo que o governo vire e vire democrata. A gente não sabe o que vai acontecer, é algo que a gente tem que pensar ainda, é algo que a gente tem que esperar mais um pouco para analisar como é que vai ser. Vêm os debates, a gente está vendo o problema com a Rússia agora há pouco, por conta de uma situação com o Talibã, etc. E a gente está vendo justamente que está chegando próximo da eleição e pode acontecer de novo esse meltdown, vindo de outros países que têm interesse em manter o presidente Donald Trump como presidente. Então vamos aguardar, vamos ver o que vai ser. Paulo, eu tenho recebido muitas mensagens, e as pessoas falam assim, Paulo, mas o que o Joe Biden tem que pode ajudar os imigrantes? Bom, primeiro que nos primeiros 100 dias, ele disse que vai ajudar quem já está aqui, e foi o que aconteceu há muitos anos com o presidente Bill Clinton, e que possivelmente ele deve conseguir essa espécie de anistia, que claro, vai inflar os cofres do governo, porque não é simplesmente, ah não, vamos legalizar os imigrantes que estão aqui. Não é só isso, na realidade o que acontece é que vai legalizar, mas primeiro você tem que encaixar na lei, você vai ter que pagar a taxa para isso, a gente não sabe quanto vai ser, e essa taxa vai diretamente para os departamentos de imigração, o que pode ser uma benção para eles que estão realmente precisando desse dinheiro. Por um outro lado, ele deve também fazer com que as pessoas que querem vir para cá, ilegais, se fechem ainda mais, a gente nunca fala em open borders, ele diz que ele vai fazer a elegibilidade ser um pouco mais difícil, e que seja baseado também na questão da meritocracia, que é inclusive o mesmo papo do Trump, só que o Trump nem isso quer mais, só que ele fazendo essa questão da legalização, a gente tem toda a questão de taxas, de impostos, de coisas que os imigrantes que não podem fazer agora, que eles poderiam fazer, pessoas que recolhem taxas, que não recolhem, vão ter que passar a recolher taxas a partir do momento que você está legalizado, e assim por diante. Nesses 100 primeiros dias, é o que ele quer avaliar, para fazer com que melhore o sistema imigratório, é uma promessa que já vem de tempos, muita gente vai falar para mim, mas o Obama tentou e não conseguiu, o Obama tentou 8 vezes, e foi derrotado pelos republicanos, então no Congresso, mas aí a gente tem que ver como é que vai ser, como é que vai se dar, como é que vai ficar, é uma conjuntura política muito grande, em volta dessa situação, mas o que a gente sabe é que existe, esse tipo de tratamento, claro que ele vai tentar fazer uma limpa, e tirar daqui os imigrantes que são ruins, os bandidos, e aí a gente apoia de qualquer forma mesmo, porque bandido não tem que estar aqui, tem que estar fora, volte para o seu país, ou vá para algum outro lugar, não vem e encher o saco aqui, e a gente tem a situação de que ele deve fazer algumas implementações, para voltar a fazer o título de presidente, ser algo de orgulho para os americanos, você diz, America first, ok, a gente mantém isso, mas de qualquer forma, a gente mantém um carinho, por aquele que deve ser o exemplo, e a gente vê isso no Joe Biden, essa é a minha posição, eu não sei o que você acha disso, enfim, é o que vocês querem debater, mandem para mim mensagem aqui embaixo, deixa aqui embaixo, que a gente vai conversar a respeito disso, então lembrando, amanhã eu vou trazer os trechos, mas você pode participar daqui a pouco, às 8h30 da noite, que é o horário de Nova York, da entrevista com a doutora Carmen, ela vai estar ao vivo no estúdio comigo, então vai ser bem legal, e você pode deixar aqui, inclusive as suas perguntas, que eu acho que ainda dá tempo, ou deixar lá na comunidade também, a produção já está separando já isso, e amanhã eu trago, já um pouquinho do que aconteceu ao vivo, mas você quer participar ao vivo também, assista ao vivo lá na USBR TV, você pode baixar o nosso aplicativo, não deixe de baixar, a gente está começando a fazer a reformulação, já está indo para a versão 3 já, o que é muito bacana, não esquece de passar lá no meu Instagram, a gente está sempre respondendo as perguntas ali, e muito obrigado mais uma vez, já sabe que para o seu visto de estudante, ou seu visto de turismo, a gente pode te dar uma força, te mostrar todas as ferramentas, para você conseguir o seu visto, que é muito legal, você entra em contato com a gente, através do atendimento, arroba paulosergio.com.br, você vai falar com o Joab, ele vai te explicar tudo como funciona, lembrando gente, muita gente pergunta assim, ah Paulo, a gente consegue o visto, a gente já tem o visto, a gente quer uma mãozinha quando chegar aí, a gente não faz esse tipo de assessoria, tem muita gente aí que faz, vai procurar, e a gente não faz mesmo, a gente não indica absolutamente nada aqui, não tem como também, muita gente quer, ah lá em Boston, ah aí mesmo em South Lake, não, a gente não faz, a gente indica sim a escola, a escola faz esse tipo de trabalho, quando você vai estudar na escola, eles já te indicam moradia, já te indicam a questão de alimentação, carro, seguro, tudo isso, a própria escola faz, então entra em contato com a gente, atendimento arroba paulosergio.com.br, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, a gente volta, amanhã tem mais vídeo, não esquece da doutora Carmen, hoje à noite, amanhã tem mais ela, tem ainda o vídeo do Japão, que vai entrar na hora essa semana, tem muita coisa bacana acontecendo por aí, você é meu convidado, para ficar sempre aqui, não esquece de assinar o canal, dar like, e compartilhar com todo mundo, valeu gente, beijo no seu coração, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.